Oi gente, aí tudo beleza? Olha lá de novo em mais uma gameplay aqui do canal EW Games trazendo Eurotruck Simulator 2, só pelo busão você já sabe qual mapa que nós já estamos, né galera? Mapa Norte-Sul, galerinha! Estou aqui saindo da garagem do Norte-Sul, dando uma voltinha aqui Na cidade de Torres, testando um novo tráfego, galerinha! Olha só que show de bola em Correios, olha, passando ali Olha, prata! Galerinha, o que acontece? Esse mod é o mod adaptado do Jayce Cat, tá? Feito pelo nosso amigo Pina Simuladores, tá galerinha? É o mod que a gente está divulgando no canal dele, tá galerinha? Olha a empresa do Rotas, olha as empresas aí, os caminhões, olha que show de bola! Olha a pintura dos caminhões, galerinha! Tá sensa show, hein? Olha o brasileiro ali, olha que legal! Lembrando que a gente está testando em outros mapas, já foi testado no Dourado, já foi testado aí no EAA, na Europa, tá galerinha? Então já foi testado em vários mapas! O que acontece? É um link só, você vai clicar em um mod só que você vai baixar, só que eu indico você usar junto com o caminhão, o pack de rebox do LP Mods, tá galerinha? E liga, como se ele está usando, eu vou estar deixando na descrição aí tudo direitinho com a log, e na log tem o link do LP Mods para vocês fazerem download! Hoje é vistinho, tá galerinha? Tá, ok? Para você utilizar, olha só que show de bola, hein? Olha os mal, olha aí, olha aí o tráfego, caminhãozão, o MC dispassando, olha só que show de bola! Então galerinha, o vídeo não é um vídeo longo hoje, é um vídeo de divulgação, é logo que eu vou voltar aqui, vou pegar um passageiro, vou procurar passageiro para a gente poder estar pegando, tá? Olha só que legal, olha lá, olha lá, os caminhões brasileiros estão pegando os e-box granileiros, galera, isso aqui é o legal, olha só que show de bola! Mais ali, olha só, mais um passeio dos correios ali, olha que lindo, hein? Então galerinha, os caminhões aí adaptados para o Brasil vão pegar cargas brasileiras, isso aqui eu achei muito legal, além dos carros também, que tem carro bacana demais aí rodando no tráfego, né galerinha? Olha os busão, olha só que show de bola, pinturas tops, hein galerinha? Olha ali, acabou de passar um, tá lindo, hein? Lindo, dá um rosal, hein? Deixa eu ver onde é que eu tô aqui no mapa, eu vou procurar ali uma carga, deixa eu marcar a rodoviária aqui, ó, ponto de ônibus, vou marcar o ponto de ônibus, opa, isso, quero mais não, quero marcar o ponto de ônibus, tá daí, ó? Vou marcar aqui, ó, isso, pronto, eu vou no ponto de ônibus, vou fazer um retorno, vou voltar lá, tá galerinha? Então, a ideia mesmo é tá rodando aí, é mostrando o tráfego pra vocês, olha aí, ó, mais carro passando, é FedEx, ó, olha, vem uma scanner ali, eu vou encostar aqui galerinha E vou encostar aqui, ó, começou a chover, mas tá bom, olha a scanner, olha que chique, a scanner carregando a granelheira, galerinha, ó Então, a ideia do e-box é essa aí, tá galerinha? Então, o que é que tem nesse pack, ó, teve alterações na def, tá, com relação ao Jason Cat, adaptando ela mais ainda pro Brasil, pra ficar mais 100% brasileira Foram criadas algumas skins pro e-box, tá gente? Tá nesse pack, ok? Tem skins que foram cedidas por Fernando Game, tá galerinha? E também pelo QRE Nizer e também do SoulT Games 60 anos, tá aí, tá galerinha? Da scanner 60 anos do SoulT Games aí, que chique, hein? Tá? Então, foram alteradas algumas defs, pra ficar sensacional aí, o mod, pra ficar bem, bem brasileiro, tá galerinha? Então, pack de tráfego brasileiros, bem leve Galerinha, ele tem um tamanho de 400 e poucos megas, olha que chique esse aqui, olha aqui, ó, olha que legal Olha que legal, isso aqui é o chique brasileiro, olha aqui, ó, a scanner 113 passando, essa aqui é a 112, hein? Olha, 113, olha aí, bem legal, hein, galerinha? Vamos ver mais aqui Olha que show, ó, olha lá a escaninha com reboque e granelê Então, galerinha, tá muito show, mas é o que ele falou, ele aconselha a rodar, aconselha a rodar aí com o pack de reboques do Jazz Cat Olha o do Jazz Cat, do Jazz Cat já é um mod, né, gente? É do LP Mods O que acontece? O Lepop do LP Mods, ele roda no tráfego também, galerinha Então, ele completa o tráfego Tem as granelêiras, tá? Ele busca a granelêira do LP Mods, tá? Então, uma dica aí, pega esse mod, coloca pra rodar, galerinha Vai ficar sensa show, tá? Vocês vão gostar Tá muito legal, galerinha, muito legal mesmo Eu vou fazer o seguinte, eu vou de câmera zero pro outro lado Pra gente ganhar um tempinho na viagem Que eu não quero fazer uma viagem muito longa, né? Uma GMP muito longa também, né? Isso Olha, vamos ver as cargas, olha, olha o reboque Eu coloquei o tráfego número 5, galerinha Pra rodar bem e bem te ver os tráfegos, tá? Olha o do EA rodando, que linda, hein? O skin do EA personalizada Tá muito bonita, galera É uma das skins personalizadas que ele criou aí, tá? Vambora Vou de câmera interna aqui, ó Olha que lindo o reboque, hein, galerinha Eee, trem bonito, hein? Então, galerinha Eu vou rodar em comboio Pode preparar que eu vou usar esse mod no tráfego Tá em mapa brasileiro Tá ok? Vou rodar em comboio E esse mod em mapa brasileiro Beleza? Então, se prepare aí O jogo tá bacana, tá rodando Olha, é um pack de e-box sensacional Gente, uma outra coisa Porque um outro vídeo que eu quero fazer Gente, eu tô colocando o link do vídeo do Pina Na descrição aí Vai lá no canal dele Se inscreva lá, galera Vamos dar força pro nosso amigo Pina Simuladores Tá bom? Ele tem um maior carinho pra gente aí Trazendo Quebra na próxima direita Trazendo esse mod pra gente aí Né? Ele Cedeu pra gente aí a divulgação Então, vem pra gente, galera Então, é um mod que eu procurava há muito tempo Um mod brasileiro aí Mais leve pra rodar com a gente no tráfego, galerinha E que funciona em todos os mapas, né? Então, lembrando aí que ele já foi testado no Dourado O Dourado tem tráfego próprio Mas você pode usar também lá Tá? Norte do Sul Paraná Norte do Sul que eu tô testando agora Que tá funcionando 100%, né? No EA Olha, um monte de jão descendo ali Que lindo, hein? Que lindo, hein? E também aí Na Europa Ele tá funcionando direitinho também Tá? Outros mapas que eu tô testando, galera Tudo indica Que é legal do Jazecat Que funciona em todos os mapas, né? Funciona em todos os mapas Tá chovando Não tô nem vendo o retrovisor, né, galera? Olha aí, ó Ô, Xevetinho Sai da frente, hein, Xevetinho A gente lembra que eu tô usando o G6800DD6x2 Mas eu tô falando que tá crashando, galera Eu rodo e tô rodando em todos os mapas como meu Vô Dá uma olhada aí na questão de download, tá, galerinha? Na questão de download, vocês dão uma olhada aí Tá chovendo pra chuchu, hein, galera Aí, ó Busão, tem ônibus, tem caminhão Olha que show Tá muito legal o mod, galerinha O mod Simples Que você vai baixar Vai colocar no seu No seu No sua pasta de mod Tá? É... O link é pelo Sheribode, galerinha Que você vai lá no vídeo do nosso amigo Vai explicar o vídeo lá, bonitinho Vai dar tudo explicadinho Você vai acessar o vídeo dele Aproveita e já se inscreva no canal do Do Pina lá, galera Simuladores, tá bom? Já tem Ele tem um monte de física legal lá, gente Muito legal, hein? Dá uma olhada nos vídeos do canal Ele lá que tá sensachou, galerinha A gente tá divulgando esse 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 mod bacana demais aí, né? Eu tô gostando muito, hein, galerinha? Então, galerinha Tô gravando mesmo Com a mesma roupa do mineirinho, tá? Eu peguei emprestado ali, né? Hoje é o Lauro, hoje não é mineiro, não Apesar que eu tô com o cabelo em pé Por isso que eu tô de chapéu Vou Tampar a figura do cabelo Aqui eu vou tentar cortar o cabelo hoje ainda Ó, mas tá aí, galerinha Tá muito bacana A gente vai tentar chegar ali na Chegar ali na No ponto de ônibus Ó, tô dentro da cidade Galerinha Tô usando o tráfego 25 Lá, ó Pessoal rodando o tráfego aí Do mercado limpo, ó Tá muito bonito, galerinha Tá muito legal Então façam aí Aquisição no mod Faça o download Se inscrevam no canal Olha que linda Essa escaninha verde e amarela Aqui atrás, ó Deixa eu dar uma afastada Com a câmera aqui, ó Olha só Ó Olha que show Vambora, hein Ó, dando aqui, ó Vamos ver aqui, ó Olha essa de piranga parada aqui, galerinha Olha, tá vendo? Tráfego, que chique, olha Piranga Muito bonito o mod, né, galerinha Vamos ver aqui, ó Uma escaninha Nossa, esse Volvo Que lindão Tem um inveco também Aqui, ó Parada Ixi, os irmãos Bateu ali, ó Um invecão Lindão, hein Tem uma Uma Ducato ali, ó Uma Ducato, essa aqui É uma Ducato Vamos ver Vamos ver o que os irmãos Vai aprontar ali Que agora Eles pateiram Ninguém dá ré Ninguém faz nada O ônibus tinha que dar ré ali, né Pra onde o caminhão passar, né Vamos ver ali Senão eu vou ter que passar Entre eles aqui Já vou ter que cortar, galerinha Então eu vou ficar mofando aqui Esperando Esses doidos do tráfego aí, ó Isso aqui tá cheio de caminhão Aqui Tô até vendo o que eu vou fazer Não bati não, galerinha É porque eu bati no caninho ali, ó Vamos passar nesse cano da árvore aqui, ó Vamos ver se eu passo, né Passando em cima da calçada Pra sair do tráfego Olha que doido Não faz isso não, galera Deixa só pro doido, Lauro Ó Mas eu não bati no tráfego, hein Agora bati Eita, nóis Loucura total do Lauro Olha aí, ó Então a gente tá muito show aí O pack de tráfego aí Do nosso amigo aí Então marcha lá, galerinha Pina simuladores Top demais É a passessa lá, ó Já lhe vamos passando ali, ó Vira a esquerda Vira a esquerda aqui, ó Então galerinha Eu vou até no ponto de ônibus Vou tá encerrando a gameplay Vai ser uma gameplay Lembrando que hoje tem dobradinha de gameplay, galerinha Após essa gameplay tem uma outra Normalmente de outro jogo, tá galerinha Então assista aí Se não me engano é do Alasca depois aí, tá bom? Assista esse vídeo bacana demais Tá, vou deixar o link das duas Da gameplay no finalzinho Dessa daqui Tá ok? Lá no chat aí da estreia É, fiz uma boa viagem É, fiz uma boa viagem Vamos ver o que tem que de Se é aqui ou se é lá, né Eu acho que é lá, ó Já tá parando aqui no ponto de ônibus Olha ali, ó Olha que show ali, ó Olha que lindo O Irizar ali com skin da cometa, né A cegonheira passando vazia Vou colocar o mal Vou deixar o carro parado aqui Nessa vaga aqui A gente vai pegar passageiro E vou na câmera zero ali Pronto Vou na câmera zero Só pra vocês verem ali Olha só que show Ó Ó, todo tráfico Olha aqui no cantinho, ó Tem fontinela Ih, tem uns boi aqui, rapaz Fontinela Tem que falar o carro, ó Tem uns tanques aqui também A Ipiranga Tá vendo, ó Tudo skin brasileira, galerinha Olha que show Vamos ver mais aqui, ó A skin brasileira, galerinha Olha que show Lenda, hein Olha que legal ali, ó Pode carro, que show ali, ó Olha que show Olha a expressa da Saturbo Que linda, hein Olha as cegonheiras aí Rodando Que show de bola Olha o da Sheila ali, galerinha Olha a Sheila Belavé Rodando aqui, galerinha Com o vovão novo da Sheila Show, show, show Show demais, gente Então tá aí, galerinha Link pra download Na descrição do vídeo Na verdade Vai estar o vídeo pra vocês Na descrição aí Você vai acessar o vídeo O vídeo vai cair no canal Do nosso amigo Pina Você vai se inscrever, gente Então se inscreva nesse canal Tá bom, gente É um... Tá muito sensacional Galera Vai divulgar também Esses vídeos Pega o vídeo original do Pina Lá Divulga No canal, gente Não coloca o link direto Não, coloca o vídeo Pra ajudar o canal do amigo Tá bom? E eu convido a vocês, gente Vai se inscrever lá Coloca o comentário Vim Hashtag Vim pelo Lauro Ou Vim pelo Mineirinho Ou Vim pelo LW Games Mas coloca o hashtag lá Você veio lá Indicação lá do canal Tá bom? Beleza? Ó Um beijo Vou ficando por aqui Até a nossa próxima live aí Se Deus quiser o gameplay Gente Tá sensacional Tá bom, gente? Pack de tráfego Do nosso amigo Pina Simuladores É, rapaz Lembrando que os créditos aí Vai do JZ Cat também, tá? Tem muita coisa do JZ Cat E adaptação aí do Pina Simuladores Tá bom? Um beijo E eu fui Até a nossa próxima live Se Deus quiser Tchau, galerinha Fui Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha